As crianças chegaram escoltadas por batedores da Polícia Rodoviária Federal, onde já estava tudo montado. João Gabriel estava numa expectativa grande. Já vinha ano passado e foi bastante divertido e esse ano espero que seja o mesmo. Por eles passarem muito tempo dentro do ambiente hospitalar, tendo essa recriação para eles é muito importante. Saí do ambiente hospitalar para vir fazer essa recriação aqui. Ao todo, 40 crianças do Lar Meninos de Jesus se divertiram em várias atividades. Teve brincadeira, lanche, as crianças puderam conhecer os veículos usados pelos agentes e interagiram com os agentes caninos. Um momento de muita emoção foi quando os policiais cortaram os cabelos, em um gesto de solidariedade e empatia com as crianças. Nós queremos mostrar através desses simples gestos que nós estamos com eles, sentimos a dor e a alegria também deles de estar participando com eles desse evento. Essa é a décima edição da campanha Policiais contra o Câncer Infantil. Os agentes se mobilizam para fazer essa tarde de festa todo ano. O Lar Amigos de Jesus, que acolhe crianças do interior para tratamento aqui na capital, já virou parceiro da instituição. Essa campanha acontece desde 2014, já faz parte do calendário anual da PRF, ou seja, todos os estados têm a sua ação, onde tem a ideia de fomentar a discussão sobre o câncer infantil e juvenil, as suas consequências sociais, psicológicas, familiares, e também fazer uma campanha de arrecadação para doar para instituições que abrigam essas crianças, que acolhem crianças durante o tratamento. E tem um momento dessa culminância, que é esse que vocês estão presenciando, que é uma grande festa, um momento extremamente dedicado a eles, onde a gente faz deles as nossas autoridades. Quase três toneladas de alimentos foram doados para tornar a ceia de Natal ainda mais recheada. A gente se sente segura com essa campanha, amparadas, e também a doação não foi não só alimento, mas também foi financeira, nós vamos comprar a carne, frango, ovos, com fartura, para que as crianças possam estar cada vez mais tendo uma qualidade de alimentação, e também de vida, sobrevida, e muito amor, o amor à maca registrada do policial do Algarve Federais.